Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Chegamos ao último bloco do Espírito de Mulher e como prometido, algumas dicas para ajudar esse ciumento a filtrar, controlar seus instintos, né? Deixar esse seu parceiro poder ter contato com o melhor amigo, você também ter o melhor amigo. Eu separei algumas coisinhas aqui junto com as meninas. Eu vou falando algumas coisas, tá meninas? E vocês vão comentando aí. Então, por exemplo, aumentar a autoconfiança, né? Qual que é a importância de ser autoconfiante? Total, total a importância, né? Você tem que saber do que você é capaz, né? E confiar naquilo que você é, naquilo que você contratou, naquilo que você combinou, né? E só. É, acreditar em você mesmo. Acreditar em você. Não seja uma pessoa possessiva. Nossa. Né, Poli? Não... Ser o louco fora da casa não rola, né? Não exige... Bom, do mesmo jeito que não somos, estamos, não é meu. Sim. Então, assim... Ah, é que a gente tem essa mania, né? É meu namorado, é meu carro, é meu filho. Na verdade, é o namorado, é o filho, entendeu? Que naquele momento está ele junto a nós. Então, assim, nada é meu, eu não posso, eu não posso, e eu não posso exigir do outro que ele também, às vezes, nem é capaz de me dar, né? É. Compreender o motivo do seu ciúme. É importante esse ciumento analisar o motivo daquela situação? Sim. Por que que eu estou sentindo ciúmes? O que que aconteceu pra que eu desse vazão a esse sentimento? É a minha falta de confiança, é a pessoa que fez algo que me prejudica ou que, sei lá, que me incomoda, né? Que me abala. Preciso pensar, não basta só reclamar do outro. Você precisa melhorar também. Você precisa ver qual é a sua atitude em relação ao outro. O que que o outro fez que te causou tanto abalo? Né? Às vezes ele não fez nada pra você. Ele só é assim. Ele tem a vida dele, ele é uma individualidade. Nós precisamos lembrar que nós somos individualidades. Mas nós somos individuais, não individualidades. A gente pensa primeiro em nós. Lógico, você tem que se amar pra amar o outro. Mas, você não pode querer que tudo aconteça a seu favor. Ou do jeito que você acredita, ou do jeito que você quer. Outra coisa legal pra destacar é, aprenda a controlar a raiva. E aí? Respira. Respira. Um, dois, três. A hora que você vê a situação, você faz o... Sorria, respira, conta. Porque assim, primeiro, de cabeça quente, isso é em qualquer situação, não é só nos ciúmes. De cabeça quente, a gente fala a coisa que não deve, da forma que não deve. E falou que não era. Falou, falou. Então, assim, respira, reflete, reveja a situação, pra depois a gente analisa, pra depois tomar alguma atitude. Mas eu acho que assim, o respira, o conta e o espera um pouco é fundamental. Porque às vezes você até perde a força, né? Perde. E às vezes você estava certo, você perde a razão. É, principalmente isso. Você perde o controle. Verdade. É, você tem que controlar suas emoções pra que elas se transformem em sentimentos de tranquilidade, de paciência, de tolerância, de compreensão. Mas ao mesmo tempo, né, você pode, num outro momento, conversar com a pessoa. Não precisa ser naquele momento. Um momento, quando você se altera, você perde totalmente a razão. Aí tem um outro aqui da dica, que eu acho que é o mais perfeito pro tema que a gente tá falando. Tenha seus amigos, tenha outros amigos, né? Porque aí a gente, às vezes, a pessoa é muito solitária. E aí ela vai pegar no pé do outro, porque, ah, mas eu sou sozinha, só tenho você. Então, por que você tem que dividir a vida com outra pessoa, né? Divida com... Não entendo. Tá certo, é importante esse ciumento, canalizar também esses ciúmes, acho que dividindo com outras amizades, se distraindo também. Sim, sim. Quando a gente... Eu acho que, assim, as amizades, elas são muito saudáveis. E eu não sei como vocês pensam, mas em diferentes fases da vida, tem pessoas que estão próximas a você. Então, assim, tem uma época que eu vou estar muito... a minha afinidade vai estar muito ligada à Vânia. Daí, não que depois eu vou deixar de gostar da Vânia, mas depois eu fiquei muito... a minha afinidade ficou muito forte com a Maria Isilda. Mas a Vânia continua sendo minha amiga, então eu acho que também existe muito essa coisa de tempo. Então, você tem... você pode ter vários amigos, e por períodos ou longos ou curtos, mas que de alguma forma vão fazer parte da sua vida naquele momento. É, são fases da evolução. Fases da evolução. Ocupe o seu tempo com outras coisas. Sim. Com a cabeça, ó, né, meninas? Pois é, você tem que ter suas atividades. Faz bem uma atividade só sua, que independa de outras pessoas. Tanto dos amigos, quanto do namorado, quanto, enfim, da família. Que pra fazer você precisa só de você. Só de você. Pra você ter essa autoconfiança. Sou capaz de fazer algo por mim. Por mim. Você tá sempre colocando a sua felicidade na mão do outro. O ciumento é assim. Ele espera que o outro lhe faça feliz. Mas quem se faz feliz é você mesmo. Estando ao lado do outro, mas de uma forma tranquila. Que venha alguém pra compartilhar, né? Isso. A pessoa não tem que ter a obrigação de trazer a felicidade pro outro. Cada um busca a sua. Agregue, né? Isso. Agrega. Agrega. Não vou tirar. É, a minha felicidade de estar com vocês é porque eu gosto de estar com vocês. Se eu não gostasse, não adiantaria vocês me agradarem, não adiantaria a ação de vocês. Porque eu não estaria satisfeita. Vocês já viram aquele termo, não seja chiclete? Chiclete. Grudento, pegajoso. É a próxima dica. Não seja pegajoso ou pegajoso. Por quê, gente? Tudo que é demais. É demais, incomoda. Incomoda, gente. Eu chamo a minha filha às vezes de chicletinha. É que agora ela melhorou. Mas eu ficava, gruda chicletinho, gruda chicletinha. Que ela desgrudava de você. O chiclete ainda não dói. Mas se você pensar no carrapato, você já viu o que o carrapato faz em você e é difícil de tirar? Você tem que pôr foguinho pra tirar ele. Ai, que horror. Não é pra tacar fogo e ninguém. Não, não. Mas eu digo assim, não. É o sofrimento. Porque ele não é fácil de desgrudar. Aham. Então, como isso é ruim? Quem que quer alguém grudado? Grudento. Grudento. O tempo todo ali é chato, né? Você não respira. Não, 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 não é legal. Treinar a confiança, gente. Você tem que ser confiante em si próprio. Confie no seu taco, não é isso? Você fala assim, não confie no seu taco? Não precisa ficar olhando o celular do outro. Não precisa ficar perguntando ou então ligando toda hora. Até porque agora o celular não indica mais onde você está. Certo? Então, tem uma tia que ela procura, procura e ela encontra. Ela encontra o quê? O que ela quer encontrar. Não é o que é. É o que ela quer encontrar para reclamar. Ah, a pessoa, ah, ele tem amigos. Que os amigos mantêm correspondência. Ela vai lá e fala, mas por que ele falou isso? Por que você respondeu isso? Gente. Não é um sofrimento isso? Mas você sabe que eu participo de um grupo de mães no Facebook e que as mulheres, elas têm ciúmes dos grupos que o marido tem. Porque, ah, porque mandam, falam um monte de bobagem. Porque mandam foto de mulher e eu falo, gente, o que eles vão fazer com aquilo? Não vão fazer nada. Tem ideia que eu, nesse ponto, eu sou, você sabe que eu sou bem desencanada, né? Agora, como você falou de treinar a confiança, olha que interessante. O Will do Rosa, quando ele veio aqui no programa, no Mundo Maior em Debate, falou sobre felicidade, ele falou que tudo na vida é treino. Inclusive a felicidade. A gente tem que treinar para ser confiante, a gente tem que treinar para ser feliz, a gente tem que treinar para, às vezes, não dar uma bronca e ser muito brusco. Então, tudo na vida é treino. Achei muito interessante. Exercício, exercício. Exatamente. E a gente está aí, ó, treinando. Firme e forte. Treinando pesado, não na academia, mas treinando para ser feliz, né? Para saber responder de uma maneira mais delicada. Às vezes, no impulso, você acaba falando o que você não quer, depois você se arrepende, então a gente vai treinando. Da próxima, da última vez, não foi muito legal o que eu fiz. Eu vou tentar ser melhor agora. E a gente também tentar se melhorar, né? Porque a gente fica muito, muitas vezes, buscando, mas aquele fez isso, fulano está errado naquilo, mas meu melhor amigo errou nisso, mas meu companheiro... Mas será que você olha para você, que inclusive tem servido muito para mim. Às vezes eu olho e falo, pô, às vezes eu reclamo de tal pessoa, está errado, mas e eu? O que eu estou fazendo para ser melhor? Então, vamos começar a fazer a nossa parte, né? Tentar achar os nossos erros. Treinar os nossos sentimentos. Exatamente. Treinar os sentimentos que vale a pena. Ficar com o sentimento tanquinho, ó, sarado. E investir na gente, né? Quando o marido diz assim, você reclama demais? Você fala, bom, vou pensar. Não responda na hora, porque você vai se complicar. Exatamente. Não, tem vezes que... Vocês já passaram por isso? Porque nós três estamos em um relacionamento que já é um tempo, né? A Maria Silva dá mais, eu já vai fazer 10 anos, você é 3. Quase 3. Quase 3. É que a discute 10, pega e fala, não vou conversar agora. Depois a gente conversa, daí a gente insiste. É, eu aprendi isso. Não, depois a gente conversa. Porque você sabe que naquela hora você vai falar coisas que vai magoar. Exatamente. Vai magoar. E depois você fala, nossa, por que eu falei isso? Aí vem o sentimento de remorso e culpa. É verdade. É verdade. Bom, gente, sinto muito, mas o espírito de mulher acabou. Mas na semana que vem tem muito mais, muito mais assunto, muito mais bate-papo. A gente fica por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.